Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ai que fome! Eu vou ver o que que tem aqui dentro. Nossa, mas a zeladeira tá tão vazia. Já tem um pouquinho de papinha, ovo, leite. Ai meu Deus, não tem nenhum bolo de chocolate. Nem assim uns 10 quilos de chocolate. Nem tem assim uma bomba de chocolate. Porque eu adoro chocolate. E você aí, que acha? Você gosta assim de um chocolate bem gostoso? Eu adoro. Já dá o nosso like. Senão você não vai ver o que que eu vou papar hoje, hein? Tô empelando aqui, Rai. O que será que a mamãe vai me dar pra ser buço? Tomara que seria uma coisa bem gostosa. Porque minha barriga está com uma fome. Quer dizer, o que tá com fome mesmo sobe os dois estômagos, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, deu like, deu like, deu like. Agora sim. Vamos lá pro meu papá. Ô, amandinha. O que que você tá fazendo aí na geladeira? Ué? O que que uma pessoa faz na geladeira? Não sei. Procura comida pra encher o buço. É isso até que cheira. Então por que você tá perguntando? Eu tô perguntando que a mamãe vai fazer o papá pra gente. Ah, ela vai fazer? Ah, ninguém me fala nada nessa casa. Todo mundo esconde o papá de mim. Ué? Ô, amandinha. O que que vai ter hoje pro papá? Ah, eu não sei, né? Todo mundo tá fazendo mistério. Mistério? Meu Deus. E você aí, criança? Você sabe qual é esse mistério? O que que a gente vai papar hoje? Ah, eu sei o que que é assim. Então por que que você não falhou logo sua bestada? Na brincadeira de hoje, eu vou usar essa massinha aqui na cor vermelha. Essa massinha aqui é a Play-Doh. Se você não tiver a Play-Doh, você pode usar qualquer outra que você tiver em casa. Eu vou usar esse molde aqui que veio com a amandinha. Ele é o molde que tem várias frutinhas e tem morango, que é o que eu vou fazer hoje. Vou precisar de três copinhos pra colocar o morango com chantilly das minhas babies. Eu vou usar essa faquinha aqui de brincadeirinha, que é de plástico, pra poder tirar a massinha do pote. Vou precisar de três colheres pequenininhas pra minhas babies poderem comer. E pra fazer o chantilly, eu vou usar essa espuma aqui de barbear. Obrigada. Eu já fiz aqui vários moranguinhos pequenininhos, agora eu vou colocar no copinho. Nossa, como de mole pra fazer esse molhão com chantilly, hein? Calma, Amandinha, você já vai comer. Eu não quero comer, Léo, e eu quero elotar meus dois estômagos. Agora eu vou pegar a espuma de barbear, vou mexer um pouquinho e vou colocar aqui o nosso chantilly. E agora, pra enfeitar, eu vou colocar dois moranguinhos em cima de cada um. Está aqui, menina, já tá pronto o moranguinhos com chantilly. Hum, e tá com selinho bom. É mesmo. Você deixa de cheijolhão, hein, Dona Zuba? E você também, Lávia, quem vai comer primeiro, sou eu. Não pode brigar, meninas. Hoje a mamãe vai dar primeiro pra Jujuba. Ah, Lá, tá vendo? Tão puxa saco da Jujuba. Ai, mamãe, que bom, dá pra mexer. A mamãe vai te dar, Jujubinha, vamos comer tudinho, hein? Hum, que gostoso, mamãe, que chatele. Ai, esse chantilly tava de lamber os bênçãos. Pior eu nem, Zuzuba, não posso nem lamber os bênçãos, que eu não comer nada. Calma, Amandinha, agora vai ser a sua vez. Até que enfim, né, mamãe? Aposto que você já deu pra mim, porque você não queria que isso vesse, né? Ô, Amandinha. Hum, ai, que gostoso. Hum, isso que é papá bom. Hum, vamos lá, Amandinha. Hum, ai, amém, que gostoso. Vamos lá, minha princesa Laurinha, agora é a sua vez, hein? Hum, hum, vamos, mamãe. Tava tão gostoso, né, Laurinha? Tava sim, mas tem algo estranho aqui. Ah, o que que tá estranho? Você achou o gosto estranho? Não, parece que tá faltando alguém. É mesmo, tá faltando a Amandinha. Hum, elas deram um mole, peguei tudo pra mim mesmo, hein? Ué, você aí não é minha criança, porque eu nunca te vi aqui no canal. Não esquece de se inscrever pra ver tudo legal que a gente faz. Confusão, babado, guitarrinha. E dá o nosso like, hein? Se você não der like, eu jogo o santilinho e você... Ah, mas você tá merecendo o santilinho na cara assim mesmo, então ela vai. Ah, gostou? Agora você lave o santilinho. Beijou? Ah, eu vou laver sim. Pachear, eu vou pachear. Ai, pachear com a mamãe é tão bom. Ah, minhas crianças já chegaram, né? Vocês vieram ver como eu vou me arrumar pra pachear, né? Eu já tô arrumada. Só tô pelando a mamãe me dar uma coisa nova que ela falou que tem pra mim. Ai, a gente vai pachear lá na rua. Ei, que ancha. Mas você aí, dá logo nosso like agora. Porque se você não der nosso like agora, você não recebe nossos vídeos não. E a mamãe tá preparando um monte de vídeo legal. Cara, eu sempre tô fazendo bagunça nele, né? Ai, como é bom balanchar na cadeirinha de balancho. Amanda, vem aqui, Amanda. A mamãe trouxe um negócio pra você. A mamãe tá chamando. O que você lembra que ela vai me dar? Ei, você aí. Você já sabe o que a mamãe vai me dar? Vai. Chave? Conta pra mim. Vai, conta, conta. Ah, não quer contar, né? Eu vou lá correndo chave. Amandinha, como nós vamos passear hoje, a mamãe comprou uma coisa nova pra você. Ai, coisa nova. Adoro coisa nova. Viu o que que é, mamãe? É uma mochila pra você poder levar as suas coisas. Mas eu já não tenho mochila, mamãe. É, mas aquela mochila é da escola, Amandinha. Não pode ficar saindo com ela, senão vai estragar. A mamãe comprou outra pra você. Ah, então tá bom. Deixa eu ver, mochila. Deixa eu ver, mamãe. Olha aqui, Amandinha. Que bonitinha a sua mochila nova. Mamãe, mas é do Fab. Fab. É sim, Amandinha. Olha que coisa mais fofa. Mamãe, eu achei ele lindo, Fab. Lindo. Deixa eu mostrar direito pras crianças, Amandinha. Tá bom, mamãe. Eu vou ficar aqui chetadinha, quietinha, só zoando, tá, mamãe? Tá bom, Amandinha. Essa mochilinha aqui é muito fofa. Ela é do Fab. Olha que coisa linda essas orelhinhas. Os olhinhos dele também são muito fofinhos. E o biquinho dele, ou o nariz, é muito fofo. A mochilinha tem até os pezinhos dele. Olha que legal. Cor de abóbora. E aqui atrás nós temos o rabinho do Fab. Olha que coisa mais fofa que é o Fab, né? E aqui é a parte de abrir. A gente abre aqui e ele é uma mochilinha. A gente pode colocar aqui todas as coisas que a gente vai levar. Tem também essas duas alcinhas aqui, muito fofas, amarelinhas. E ele é uma mochilinha de verdade. Dá pra brincar com esse Fab e dá pra levar muitas coisinhas aqui. Você gostou, Amandinha, dessa mochilinha do Fab? Ah, mamãe, eu achei ela muito linda. Você pode dar pra mim? Oh, Amandinha, ela é sua. Toma. Mamãe, eu posso arrumar minha mochila sozinha? Hum, tô achando que isso não vai dar certo, hein, dona Amanda? Mamãe, mas quando foi que eu apontei? Hum, sempre, né, dona Amandinha? Mas deixa eu ver, nem vou apontar, mamãe. Deixa eu arrumar minha mochila que a gente vai passear, né, mamãe? Vamos sim, vamos dar um passeio lá no shopping. Então tá bom, deixa que eu arrumo. Um que cheirar que eu levo... Ah, eu vou salvar minha vida, vou levar umas faldinhas. Vou levar a chafalda. Ah, eu vou pegar um papato roja. Eu tô com esse papato azul, mas vai assim que eu preciso tocar de look, né? Melhor levar. Vamos lá, papato, vamos passear no shopping. Ah, as Helioquites, vocês querem passear no shopping, Helioquites? Quero, quero sim, quero sim. Viu, elas até falam. Então eu vou levar vocês, vermelhinho. Vamos passear. Ah, meus copinhos de machão verde, vou levar ele também. Vou levar meu maior também, vai que tem piscina lá no shopping. Melhor levar minha remuda da escola, porque vai que tem escola lá no shopping. Vou levar chica jaca, porque vai que tá nevando. Hum, calamelo, eu vou levar, porque eu posso ficar com fome lá no shopping. Hum, deixa eu ver o que eu vou levar daqui. Vou levar uma churpejinha, porque vai que me dá vontade de abrir uma churpeja. Não, não, tá bom. Ah, meu pincel, minha tinta, eu vou levar. Vai que eu tenho que pintar a caricatura da moça da loja. É, acho que só o lalange já tá bom, né? O lalange ou o pincel, vou levar. Hum, deixa eu ver, qual o perfume que eu vou levar. Ah, vou levar esse aqui, porque ele é bonito. Ah, o necal da mamãe, melhor levar, vai que ela fica com fome. Ah, aqui da velha delas que eu vou levar só pouquinha coisa mesmo. Ai, acabei. Fome, você é muito peijado. Mamãe, eu já acabei de arrumar. Mamãe, eu já acabei de arrumar minha mochila. Acabou, Amandinha? Acabei sim, mamãe. Nossa, mas essa mochila parece que tá tão cheia. O Fome chega até em pézinho. É, mamãe, mas só tem umas coisinhas básicas mesmo. Só coisinhas de primeira necessidade. Hum, tô achando isso muito estranho, Amandinha. Eu vou ver o que tem ali. O que será que Dona Amanda plantou dessa vez, hein? O que você tá guardando aqui na sua barriguinha, hein, Forbe? Eu vou abrir e descobrir, hein? Vamos ver o que que é, Amandinha. Meu Deus! Mas a mochila nem fecha direito. Hum, deixa eu ver isso aqui. Amandinha, você vai levar o seu shopping de maçã verde? Vamos ver mais o que tem aqui. Um pincel. Mamãe, eu posso peixar pintar a caricatura de alguém. Ai, Amanda, pintar a caricatura no shopping? Bolo de festa? Isso aqui eu não vou nem perguntar pra que que você quer, né, Dona Amanda? Papinha de morango? Minha cápsula de fazer nescau? Mamãe, que você ficar com fome no WhatsApp? A gente faz um lanche, Amandinha. Ah, então tá bom, mamãe, que achinha até cheito. Ai, meu Deus, o que mais tem nessa mochila? Eu tenho até medo. Ah, uma fraldinha tá certo, né? Se você fizer pipi ou cocô, mamãe, troca. Maiô? Mamãe, se ele é no shopping, a gente vê uma piscina muito grande. Amandinha, no shopping não tem piscina. Não, vamos levar o Maiô. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O seu short da escola? É caro, mamãe. Vai que a professora tá lá. Ai, eu tenho que estudar. Amanda, não. Hoje você não tem que estudar, você tá passeando com a mamãe. Um casaco? Mas a Amanda tá muito calor. Mas, mamãe, peixa bem. Ah, diga, Amanda. Ixi, de repente, assim, começa a fazer uma suba, suba e começa a nevar. Mas, Amandinha, aqui no Brasil não neva. Ah, mamãe, nunca te chame, né? Tá bom, Amanda. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Hum, caramelo. Tá, tudo bem, né, Amandinha? Você vai levar um docinho? Sapato, Amanda? Caramba, mamãe. Eu posso querer tocar de look. Ai, meu Deus do céu. Essa Amanda... Bem, o outro pezinho do sapato. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Surpresinha no Mon's. Mamãe, ixi, me dê a vontade de abrir uma churpeja. Mas, Amandinha, essa surpresa já tá até aberta. Ah, então deixa eu vir em casa, mamãe. Ai, meu Deus, mas o que que a Amanda vai levar? Mas, meu Deus, o que que é isso aqui, Amandinha? O meu perfume, Amandinha. Mamãe, se você começar a chorar, aí você vai ficar fodolenta igual a Peppa Pig. É, até que é uma boa resposta, Amandinha. Mas, mamãe, não vai ficar fedorena. Pode ficar tranquila. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Papinha. Tinta. Ai, Amanda. A Hello Kitty. Ai, meu Deus do céu. Sorvete de morango, mas vai derreter, Amandinha. Vai, né, mamãe? Manda pra cá que eu já tomo logo. Não, Amanda, não tá na hora de tomar sorvete. Um ovo, Amanda. Mamãe, e xipulha, a gente que já almoxou uma fitada. Ai, Amandinha, a gente vai almoçar lá no shopping. Mais papinha, outro ovo. Ai, pelo menos agora acabou, né? Está vazia essa bolsa. Amandinha, nós só vamos levar a sua fraldinha e o seu caramelo, caso você queira comer. Podemos levar também a Hello Kitty pra passear. Mais nada disso aqui nós vamos levar. Prontinho. Agora vamos, Amandinha. Vamos lá, Amandinha. Dá aqui a mochilinha pra mamãe levar. E vem no colinho. Vamos embora passear. Amandinha, fica quietinha aí que a mamãe já vai sair com o carro, hein? É calo que eu vou ficar quietinha. Afinal de contas, eu vou pro shopping. E lá eu vou lotar meu buço de tanto papá que eu vou comer. Ei, mas você que acha novo aqui, né? Eu nunca te vi aqui. Não esquece de escrever pra ver tudo legal que a gente faz. É muita confusão, é babado, é guitalia. Tem muita coisa legal aqui, hein? Ah, e dá o nosso like agora. Porque quem não dá like, não recebe os vídeos novos, hein? Um beijo. Ah, nada de beijo. Vambora, mamãe, pro shopping.